Chegou o tão sonhado dia. Na companhia dos filhos, o Luiz, de seis anos, e do Enzo, de três, o Valdeçon e a Caroline nos mostram como ficou a casa da família, construída nesse loteamento na cidade de Goianira. A casa foi projetada e erguida em seis meses. Do lado de fora, dá para ver os muros altos e tem até portão eletrônico. Diante da casa, o Valdeçon e a Caroline parecem não acreditar no que eles chamam de milagre. O castelozão nosso aí está na realidade, entendeu? E nós estávamos muito já felizes de estar morando na barraquinha ali, agradecendo a Deus, porque ninguém humilhava mais nós, e Deus vem trazer um presente desse aí extraordinário, assim, desse jeito. Agora é castelo, né, Calora? É, nosso castelo. Meu Deus, se a gente falava que o barraquinha era nosso castelo, sei então. A história da família foi mostrada pelo jornalismo da Record TV em novembro do ano passado. Valdeçon e Caroline foram encontrados por nossa equipe, vivendo com os dois filhos pequenos nessa barraca improvisada no residencial Florença II, em Goiânira. O barraco era de lona, pedaços de madeira e metal. O Valdeçon fazia de tudo para sobreviver. Limpava lotes e vendia colheres de alumínio de porta em porta. A mulher dele, a Caroline, vendia paçoquinhas nos sinaleiros. O que o casal ganhava, mal dava para comprar comida. Sem condições de pagar aluguel, o casal comprou o lote à prestação e ergueu a barraca de lona. Durante a gravação da reportagem, a fé e a esperança de dias melhores do Valdeçon e da Caroline chamaram a atenção. O casal vivia na pobreza extrema e muitas vezes a família não tinha o que comer. As crianças chegavam a comer apenas açúcar com farinha. Isso quando ganhavam. Muito sofrimento. Nós passamos muitas noites em claro, entendeu? Muito choro, mas como nós soubemos ir da casa, nós ficávamos aqui, nós ficávamos olhados para ela, sonhando um dia nós irmos para lá. Vai chegar esse dia, vai chegar esse dia. Vamos ficar firme na rocha, confiando em Deus que vai dar tudo certo. Assim que a história da família foi mostrada pela Record TV, o barraco de lona ficou cheio de doações. Muita comida, roupas, brinquedos para as crianças e o mais importante para a família, muito material de construção para erguer a tão sonhada casa. Em dezembro do ano passado, quando a casa começou a ser construída, a Caroline, o Valdeçon e os dois filhos desmontaram o barraco de lona que ficava no local onde hoje está a casa. E eles ergueram o barraco de lona aqui debaixo dessa árvore, onde eles continuam morando, agora se preparando para deixar o local. A gente percebe aqui a lona rasgada, bem desgastada aqui nesse local. É aqui que a família está vivendo, enquanto organiza a mudança lá para casa. Aqui do lado de fora foi improvisado uma espécie de sala com sofá, tem aqui também banheiro improvisado e aqui madeira também para tentar segurar a lona. Mas as condições que a família continuou vivendo, enquanto a casa estava sendo construída, não é das melhores não. A família permaneceu aqui. Olha aqui, aqui de dentro dá para a gente ter uma noção da situação. Buraco na lona, aqui nas paredes, aqui improvisadas. Aqui em cima também no teto, a lona furada. E quando chove, molha tudo aqui. As camas molham tudo aqui. As duas crianças estão aqui. Carolina, nesse período em que estava construindo a casa, aqui continuou sendo a moradia de vocês? Sim. Desde quando começou a construção da casa lá, a gente continuou morando aqui. Com chuva, frio, sol, calor, a gente continuou... Quando chove, ali molha tudo. Quando chovia, molhava tudo. Mostra para a gente, inclusive, aqui a cama, né? Você falou que a cama está até úmida aqui, por causa das últimas chuvas, né? Isso. Nas últimas chuvas, o colchão, ele só pava de água. Aqui, ó. Está até molhado ainda. Aqui ainda é úmido ainda, só pava de água. E aqui, ó, a gente mostra aqui também roupas, né, que são guardadas na mala. Aqui também, do lado, né, onde foi improvisado aqui, uma espécie de prateleira, onde ficam roupas. Valderson, foi um período aí de muita chuva e problemas também. Foi. Muita chuva e muito problema, entendeu? E acordei muito de madrugada, assim, meio assustado com chuva, e nós segurando as chuvas, os meninos dormindo aqui, e aquele vento, aquele alvoroço todo, entendeu? Mostra para a gente aqui, essa madeira que vocês colocaram aqui, essa estaca, foi para segurar a barraca que desabou. Foi, foi. Teve uma chuva que deu muito forte, que nós estouramos tanto, com medo da barraca cair, ou do pé de água cair em cima de nós, porque estava sacudindo a luna todinha a barraca. Eu corri, segurei aqui, a minha esposa segurou lá, emburrei os meninos, e foi, eu penso, não... Foi muita água aqui dentro. Muita água aqui dentro, me apossou aqui tudo aqui, e molhou tudo, tudo. E nesse período todo, né, de muita chuva, mesmo assim a obra sendo adiantada, o que acontece? Quase toda comida, né, foi muita comida, né, que a família ganhou, eles passaram não só consumindo, mas também tiveram que preparar as refeições para os pedreiros, as pessoas que estavam trabalhando na casa. Então, além de alimentar vocês, também serviu para preparar comida para o pessoal. Isso, enquanto eles estavam trabalhando lá, né, todos os pedreiros, as pessoas que estavam ajudando, a gente preparava o alimento aqui, né, não só para nós, mas também para eles. Então, o que vocês ganharam de comida acabou sendo utilizado praticamente todo aí para alimentar os funcionários lá? Foi. Enquanto tinha alimento, tinha uma mistura, a gente fazia para eles. A gente só parou mesmo depois que acabou tudo, e a gente não tinha mais condição de poder oferecer o almoço para eles. E nesse período, o que acontece? O Valdeçon, ele não tinha como sair para trabalhar, porque ele estava trabalhando como servente na obra, ajudando ali os pedreiros, né? Isso. Aí ele, o dono Salci, ele me chamou para trabalhar aí e falou, olha, fica na obra, ajuda aí nós, que nós não temos condição de pagar dois pedreiros e ajudante. Então, eu fiquei como ajudante e ele pagava os pedreiros. E eu trabalhava de segunda a sexta, até sábado ia ser um tirão, sábado eu trabalhava. Aí domingo ia para a rua vender um juju, vender uma colher para pagar o lote. Depois que a história foi mostrada, então, pelo jornalismo da Record, né, eles ganharam a quantia de dinheiro, material de construção, apareceu o empresário, né, o seu Alci, né, o seu Alci, um empresário, né, de uma empresa de alimentos aqui de Goiânia, que ofereceu, ele chegou aqui, na verdade ele falou assim, vocês não vão levantar uma casa qualquer não, né? Não, foi. O seu Alci chegou aqui como, com quem que não queria nada. E ele falou assim, onde que os meninos estão mexendo? Aí ele foi lá no fundo, ele falou, chamou os meninos, falou, vamos ali mais eu. E aí eles levaram os meninos lá e já foi, chamou o engenheiro, chamou o construtor, chamou o engenheiro Roger, que estava aí firme com nós também, o Elton, né, que estava aí junto com nós. Foi sensacional. Quando ele chegou aqui, eu quase desmaiei de alegria na hora que ele falou, vamos quebrar esse negócio aí, está muito pequeno, vamos fazer um quarto para cada um, vamos fazer sala, cozinha, vamos fazer uma coisa grande. Quase cair para trás de emoção. Quando a gente mostrou a história, de início, antes, né, do seu Alci, antes do empresário aparecer, você tinha um projeto para aquela região ali, né? Tinha, tinha sim. Eu estava pensando de pegar a barraca e passar para lá. Estava tentando fazer lá de taba lá, que é mais seguro, e botar a luna lá. Você tinha imaginado o quê? Um barracão, os dois cômodos? Isso, eu tinha imaginado, assim, um barraquinho, assim, de dois cômodos e um banheiro, entendeu? E um quartinho, assim, de bandinha no fundo, entendeu? Eu tinha imaginado. Não uma casa desse tamanho, entendeu? E quando nós pegamos o dinheiro, nós estávamos muito felizes, empolgados, porque nós estávamos construindo um fundo lá. Vocês imaginavam o quê? Tipo dois cômodos? Dois cômodos. Dois cômodos e um banheiro, a estrutura que nós estávamos fazendo lá no fundo. Eu me lembro que... Luiz, chega aqui. Na época que eu conversei com você, eu te perguntei, você falou que queria um quarto. Como é que era o negócio? Eu queria um quarto. Agora você tem o quarto ali. É. Como é que é? Você gostou do quarto seu lá? Gostei muito. Olha, então vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar agora como ficou o castelo do Valdesson, da Caroline e das duas crianças, depois da solidariedade de tanta gente que acompanhou o programa e vem acompanhando a história desse casal que vivia aí no barraco de lonas. Vocês mostram pra gente? Agora, gente. Olha aqui. A sala. A sala, Ana, grande. A sala. Muito lindo, lindo, gente. É maravilhoso. Olha aqui. Esse é o espaço da cozinha. Gente, meu sonho era ter um negócio desse. Balcão. Balcão. E olha, tem dois. Um aqui. Olha ali, já todo. Pia. Pia. Janelinha na frente, toda na cerâmica. Aqui virou o quarto de quem? Luiz. De quem é esse quarto? De quem é esse quarto, Luiz? Meu. Esse é o seu quarto? Abre pra gente aí. Olha o quarto do Luiz. Esse aqui. Esse é o seu quarto? É. Gente, o que você imagina? Olha, tem espaço ali pra colocar televisão, pra colocar muita coisa ali, né? É, muito. Você gostou? Gostei muito. Agora, vamos conhecer uma outra área da casa. Aqui tem um corredor. O que que tem aqui? Aqui tem um banheiro social. Tem um banheiro social. Tem isso? Tem. Esse é o banheiro social, ou seja, para as visitas, para os demais moradores da casa. Olha o tamanho desse banheiro, com louças, tudo no piso, teto, tudo feito direitinho aqui. Como assim? Esse é um banheiro social. Isso quer dizer que o casal vai ter uma suíte... Dá pra nós. Mostra pra gente. Aqui o que que é? De quem que é esse quarto aqui? Meu. Ah, ele também ganhou o quarto? Ganhou o quarto. Se você fez questão de fazer um pra cada. Você gostou do seu quarto? Eu tenho. Então, na verdade, você vai ter um quarto e o Luiz vai ter outro? É. Cada um vai ter um quarto? É. Olha, as crianças, né? Dois quartos para as crianças. Mas eu quero conhecer aqui, né? O quarto do casal. Por favor, vamos acompanhar aqui. Olha aí. Uma suíte. Foi construída aqui. Olha o quarto. Gente, olha isso aqui. Aqui é o quarto de vocês? É. Aqui é o nosso quarto. Com banheiro. Com banheiro e tudo. Com a ajuda de empresários e dos telespectadores, a casa do Valdesson e da Caroline ficou pronta. Mas agora tem outro desafio. Primeiro, a família não tem praticamente nada de móveis, nada de fogão, geladeira, sofá, cama, colchão. Não tem nada de móveis, eletrodomésticos. Não tem praticamente nada para colocar aqui. Ou seja, tem um castelo, como eles chamam, tem tudo a casa bonita, mas agora precisa mobiliar essa casa. Precisa de geladeira, televisão, cama, colchão. Precisa de tudo isso. E o Valdesson, ele estava dizendo para a gente, ele tem experiência como vidraceiro, agora que tem um espaço de segurança para a família, ele precisa de um trabalho para sustentar a família daqui para frente. Isso, agora quando nós passarmos para dentro aqui, se tiver tudo de um jeito, de segunda-feira eu já vou começar a tirar meus currículos e correr a tarde de serviço. Eu quero arrumar um serviço fechado, começar a minha carteira e dar uma vida melhor para a minha família. Até então era difícil porque não tinha como deixar a família nem as coisas debaixo do barraco de lona. Não, não tinha como. Eu ficava, às vezes eu ia trabalhar no fim de semana e ficava aqui, chovia, eu ficava com muito medo. Às vezes eu nem ia trabalhar quando chovia por causa da barraca. E agora vamos estar seguro, não vai moiar, não vai passar frio e não vai ter perigo com inseto. Agora nós vamos trabalhar agora feliz, minha família vai estar bem confortável. Porque nesse período aí, no final de semana, o Valdeson continua vendendo as colheres, a Caroline, as paçoquinhas no Sinaleiro. Só que a família agora precisa dar uma reestruturada, ter trabalho fixo, conseguir organizar escola para as crianças aqui na região. E aí sim, aí vai estar feliz completamente. Isso, aí vai estar tudo completo. Conseguir uma vaguinha para o Luiz aqui no setor, que a gente está correndo atrás, uma crechezinha para o Enzo e seguir a vida. Aí os dois trabalhando, casa nova, pronta, a vida está reestruturada. Tudo novo, em nome do Senhor Jesus, vamos começar do zero. Apesar de não terem os móveis e os eletrodomésticos na casa nova, o Valdeson e a Caroline não se cansam de agradecer pelo que eles chamam de milagre. Vocês, faz parte desse sonho, que graças à ajuda da Record, que a Record não é só um simples jornal, mas sim, ela faz sonhos se tornar realidade com a ajuda de Deus e com a ajuda de cada um de vocês que contribuíram com a gente. Para cada um deles que vieram aqui, que trouxeram cestas, que ajudaram em um dinheiro, que falaram com palavras de abençoada, entendeu? Que deu força para nós, ficava mais alegre, entendeu? Hoje nós podemos, assim, crer em pessoas que sabem ajudar o próximo, que sabem amar o próximo, entendeu? E vocês vieram aqui, nos abraçaram, ajudaram nós, apoiaram nós. Então, só tenho a agradecer a vocês, que Deus vinha retribuir tudo em vocês em dobro. Muito feliz! Muito feliz! Muito feliz!